Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje eu vou trazer mais um tapete redondo aqui para o canal, ideal para salas e quartos. Em sua confecção, eu vou utilizar barbante de número 6 e agulha de 3,5 milímetros. Caso vocês queiram uma peça maior, podem utilizar barbante mais grosso e a agulha correspondente. Se você não sabe qual agulha utilizar para o seu fio, dá uma passadinha lá no meu Instagram, que tem uma tabelinha que vai te ajudar bastante. O meu Instagram é o Lu Crochê Artesã. Vou mostrar para vocês agora a foto do trabalho, e ao final eu mostro a peça pronta e passo as suas especificações. Então, agora, vamos ao passo a passo, mas aproveite para se inscrever, comentar sobre a aula, e gostando do vídeo, deixe seu joinha. Vamos lá! Vou iniciar o meu trabalho com um anel mágico. Se você não trabalha o anel mágico, pode começar aqui com nove ou dez correntinhas. Formei o meu anel mágico e iniciei aqui com três correntinhas, altura de um ponto alto. Dentro do anel mágico, meu segundo ponto alto. O terceiro, o quarto, o quinto, e eu vou trabalhar dentro do anel mágico um total de 24 pontos altos. Eu vou fazer todos os meus pontos e já retorno. Eu confeccionei os meus 24 pontos altos dentro do anel mágico, vou puxar o fiozinho inicial, não vou apertar demais para não ficar repuxado, tá? Vou deixar, ó, bem folgadinho, e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, formando aqui a primeira carreira do nosso tapete. Para iniciar a segunda carreira, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Pulo um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto e no próximo, um ponto alto. Essa carreirinha, então, eu vou formar pontos altos separados por três correntinhas, pulando um ponto de base. Vou dar a volta completa, fecho aqui na minha terceira correntinha e retorno. Vou iniciar a terceira carreira com vocês, minha terceira volta. E pra isso, eu já começo aqui onde eu fechei na terceira correntinha, com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No meu espaço de três correntinhas, eu vou trabalhar três pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, nessa carreira, eu vou fazer pontos fechados, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto pra cada correntinha de base, um ponto pra cada ponto de base. Vou finalizar a carreira fechando na terceira correntinha com ponto baixíssimo e retorno. Terminei a minha terceira carreira, vou iniciar a quarta. Inicio com uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto ponto alto. E agora, aqui no próximo, eu vou trabalhar um aumento, fazendo dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E vou repetir, então, cinco pontos altos, um para cada ponto de base. Tenho aqui dois, três... Quatro... E cinco. No próximo ponto, eu faço um aumento. Vou fazer assim por toda a minha carreira e já retorno com vocês. Quarta carreira finalizada. Para iniciar a quinta carreira, eu faço três correntinhas, que equivale a um ponto alto, três correntinhas de espaço. Pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto e faço um ponto alto. Essa é a sequência da minha volta. Um ponto alto, separado por três correntinhas, pulando um ponto de base. Eu já retorno. Carreira finalizada, já tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Na sexta, eu inicio vindo aqui dentro do meu primeiro espacinho com um ponto baixíssimo. Em seguida, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Então, eu fiquei aqui no meu primeiro espacinho com três pontos altos. Venho no meu segundo espacinho e vou produzir três pontos altos. No meu terceiro espacinho, eu vou produzir três pontos altos. Agora, que eu já trabalhei três espacinhos com três pontos altos, no quarto espacinho, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E vou repetir três espacinhos com três pontos altos. Um, dois e três. Foi o primeiro espaço. Agora, o segundo. Um, dois e três. Agora, o terceiro. Um, dois e três. E agora, no quarto, eu vou produzir quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a carreira. Vamos iniciar, então, a carreira de número sete. Para isso, eu começo com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço, vou pular um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. Finalizei a minha carreira. Já vou iniciar com vocês a próxima. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer com vocês agora a nossa oitava volta. Inicio com três correntinhas. Aqui, para dar a sequência certinha, no último espacinho, ao invés de pular apenas três pontos, eu pulei quatro. Um, dois, três e quatro. Tá? Isso não vai dar diferença no resultado final do tapete. Agora, eu já inicio aqui com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Fiquei com três pontos no meu grupinho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou, novamente, no próximo grupinho, fazer três pontos. Um ponto no primeiro ponto, dois pontos no segundo. E assim, eu vou dar toda a volta. Em todos os meus grupinhos, eu vou fazer um aumento no segundo ponto, e sempre separo por cinco correntinhas. Carreira finalizada. Vou iniciar já a próxima carreirinha. Onde eu já começo com uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, que é o último ponto, eu faço o meu aumento, fazendo dois pontos altos. Meu bloquinho, então, passou a ter quatro pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou repetir o próximo bloquinho, fazendo um ponto pra cada ponto de base. E no último ponto, fazendo o meu aumento, fazendo, então, sobre ele, dois pontos altos. E continuo separando por cinco correntinhas. Vou dar a volta e retorno. Finalizei a minha carreira. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Vamos iniciar a carreira de número dez. Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos. Meu grupinho, então, nessa carreira, é de cinco pontos altos. Só que agora, entre o grupinho e outro, eu vou trabalhar apenas uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho pro próximo grupinho e vou repetir. Um ponto para cada ponto de base. E no último ponto, eu faço o meu aumento. E entre cada grupinho, eu vou inserir quatro correntinhas. Vou dar a volta e retorno. Finalizei a carreira. A carreira de número onze e doze, eu vou seguir a mesma forma de trabalhar que eu trabalhei aqui na número dez. Eu vou fazer um ponto para cada ponto de base do meu grupinho. E no último ponto, eu vou sempre fazer aumento. Então, a cada carreira, o meu grupinho vai ficando com um ponto a mais. Vejam, aqui, ó, já faço o meu aumento. E entre um grupinho e outro, eu faço quatro correntinhas. Então, aqui nessa carreira, eu tenho dois, quatro, seis pontos em cada grupinho, separando por quatro correntinhas. E a próxima carreira, eu vou ter sete pontos em cada grupinho, separando por quatro correntinhas. E eu vou fazer, então, essa e a próxima e retorno. Voltei pra iniciarmos a carreira de número treze. Eu inicio aqui com uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Tenho aqui já quatro pontos. Cinco. Seis. E no último ponto, eu faço o meu aumento. Então, eu fico com oito pontos no meu grupinho. Eu continuo fazendo igual nas carreiras anteriores, o aumento no último ponto. Agora, de um grupinho pro outro, eu vou fazer apenas três correntinhas. E trabalho o próximo grupo. Essa e as próximas duas carreiras serão iguais. Eu vou fazer sempre o aumento no último ponto do grupinho da carreira anterior, né? Então, nessa carreira, eu tenho oito. Na próxima, eu vou ter nove. E na seguinte, eu vou ter dez pontos altos no meu grupinho. E vou fazer três correntinhas entre cada grupinho. Vou concluir essa e as próximas duas carreiras e retorno com vocês. Segui as informações que eu passei pra vocês e o meu trabalho está dessa forma. Vou confeccionar agora a carreira de número dezesseis. Pra carreira de número dezesseis, eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Então, eu vou fazer já um aumento aqui no comecinho do meu bloquinho. Nos próximos pontos, eu vou fazendo um ponto. Um ponto para cada. Lá no meu último ponto, eu vou repetir o meu aumento, tá? Então, o meu bloquinho da carreira anterior tinha dez pontos. Nessa carreira, os meus bloquinhos vão ter doze pontos, tá? Então, vejam aqui no último, eu vou fazer novamente o meu aumento. Faço uma correntinha e vou para o próximo bloquinho, aonde eu vou trabalhar igual. Aumento no primeiro e no último ponto. E assim, eu vou fazer toda a minha volta. Sempre aumento no primeiro e no último ponto. Então, os meus grupos passam a ter doze pontos. E eu vou fazer apenas uma correntinha entre cada grupinho. Eu vou dar a volta e já retorno. Vamos iniciar agora a carreira de número dezessete. Na carreira de número dezessete, eu vou começar aqui fazendo um, dois, três correntinhas. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, novamente, eu já começo aqui com o aumento. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Desculpa, o terceiro, me desculpe. No próximo, o quarto, no próximo, o quinto, no próximo, o sexto. Então, eu fiz dois pontos no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto e um no quinto. Então, eu tenho seis pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, pulo dois pontos e inicio um novo bloquinho de seis pontos. Um, dois, três, quatro, e aqui no último, cinco e seis. Então, em cada motivo meu, eu vou fazer seis pontos, duas correntinhas e mais seis pontos. Dessa forma, faço uma correntinha e trabalho o próximo motivo. Exatamente igual eu fiz aqui com vocês. Dois pontos no primeiro e depois eu completo seis pontos. Três, quatro, cinco e seis. Dois, duas correntinhas, pulo dois pontos e faço mais seis pontos. Um, dois, três, quatro. E no último, eu faço dois pontos, ficando com seis. Vou dar a volta e já retorno. Finalizei a carreira, vamos começar a próxima, que é a carreira de número 18. E eu inicio com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo ponto, o terceiro ponto. E no próximo, o quarto ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no meu espaço de correntinhas e vou fazer três pontos altos. Tenho aqui dois e três. Duas correntinhas. Um e duas. Pulo dois pontos e inicio um bloquinho com quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha e vou para o próximo bloquinho, onde eu vou trabalhar igual aqui. Quatro pontos, duas correntinhas. No espaço, três pontos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos e produzo mais quatro pontos altos. Vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a carreira, vamos começar a próxima. Aqui, eu já inicio, onde eu fechei com ponto baixíssimo, com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. E no próximo, o meu quarto ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Tenho, então, seis pontos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, eu trabalho dois pontos. No próximo ponto, o terceiro. No próximo ponto, o quarto. No próximo ponto, o quinto. E no próximo ponto, o sexto ponto. Então, nos meus motivos, eu vou trabalhar seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. Agora, pra passar pro próximo motivo, duas correntinhas. E assim que eu vou trabalhar toda a minha carreira. Eu vou dar a volta completa e já retorno. Concluí a carreira. Vamos iniciar a carreira de número 20. Eu inicio com um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto. E faço uma, duas, três correntinhas. Eu não trabalho sobre o primeiro ponto alto do grupinho. No próximo ponto, eu faço o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto ponto alto. Agora, aqui no meu espacinho de duas correntinhas, eu trabalho três pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um total de oito pontos altos. Eu tenho cinco sobre os pontos e três no meu espacinho. Agora, aqui no próximo ponto, eu vou fazer o ponto de número nove, em seguida o ponto de número dez, de número onze, doze e treze. Então, em cada motivo, eu vou ter treze pontos altos. Eu não trabalho o primeiro, não trabalho o último, trabalho um ponto para cada. E no meu espacinho de correntinhas, eu trabalho três pontos altos. Pra passar de um motivo para o outro, eu faço duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, e vou trabalhar o próximo motivo, como eu acabei de explicar. Eu vou dar, assim, a volta completa e já retorno com vocês. Vamos iniciar agora a carreira de número vinte e um. Eu tenho aqui um bloquinho, então, de treze pontos altos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo vindo sobre o segundo ponto alto. Eu não vou trabalhar o primeiro e nem o último ponto do bloquinho. Então, eu vou trabalhar aqui onze pontos altos. Comecei com três correntinhas, que é o primeiro ponto. E vou trabalhar um total de onze pontos. Tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, como eu disse, não trabalho o primeiro e nem o último. Agora, eu faço uma correntinha. Laço, venho no meu espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no meu próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o primeiro ponto e inicio o meu bloquinho de onze pontos altos. É assim que eu vou trabalhar toda a minha volta. Finalizo na terceira correntinha e retorno com vocês. Concluí a carreira. Já vou iniciar a próxima. Essa e as próximas carreiras serão sempre iguais, tá? Já vou mostrar pra vocês e vou voltar depois de algumas carreiras já confeccionadas. Porque são todas muito semelhantes. Só vamos diminuindo a quantidade de pontos. Então, eu vou sempre começar vindo sobre o meu segundo ponto. Porque eu nunca vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto do bloquinho da carreira anterior. Então, a cada carreira eu vou sempre diminuir dois pontos no meu bloquinho. E já faço aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Em seguida, trabalho um ponto alto pra cada ponto de base, deixando o último ponto sem trabalhar. Então, nessa carreira eu tenho quatro, cinco... Seis... Sete... Oito... E nove. Vejam? Diminui dois pontos. Não trabalhei o primeiro, não trabalhei o último. Pra sair do meu motivo, eu faço apenas uma correntinha. Venho no espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. Agora, eu vou voltar a trabalhar no próximo motivo. Então, eu faço apenas uma correntinha. E começo a fazer a repetição. Em todas as carreiras, então, eu vou diminuir dois pontos no meu motivo. Pra sair do motivo, eu faço apenas uma correntinha. E pra ir para o próximo motivo, também apenas uma correntinha. E nesses pontos, entre eles, eu sempre faço duas correntinhas. Então, eu vou trabalhando, fazendo sempre essa mesma sequência, até ter apenas um ponto no meu bloquinho. Vou diminuir aqui, eu tinha nove, depois sete, cinco, três, e depois apenas um ponto. Sempre fazendo exatamente igual. Quando eu terminar a carreira onde eu tenho apenas um ponto, eu retorno. Eu segui trabalhando, conforme eu passei pra vocês. Vocês podem perceber que o meu trabalho, o meu motivo, né? Ele foi o bloquinho diminuindo e aumentando os espacinhos de correntinhas. Eu trabalhei sempre igual. Eu troquei de cor aqui, eu amarrei sobre o ponto onde eu fechei com ponto baixíssimo. E já vou iniciar a próxima carreira. Eu começo aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Nesse espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no meu espacinho de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Eu já estou trabalhando sobre os fios pra ajudar no arremate. No ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, novamente, um espacinho de duas correntinhas. Então, eu trabalho dois pontos altos. Essa carreira é uma carreira de pontos fechados. Eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Aonde eu tenho espaço de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. E aonde eu tenho espaço de uma correntinha, eu trabalho apenas um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo e já retorno. Carreira de pontos altos já finalizada. Agora, eu vou iniciar aqui a minha próxima carreira com uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto, meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E eu vou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até ter um total de nove pontos altos. Eu já tenho aqui dois, quatro, seis, sete. Aqui, eu tenho o meu oitavo ponto. E o meu nono ponto. Eu fiz nove pontos altos, um para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos e vou repetir aqui o meu grupinho de nove pontos altos. Se vocês perceberem que o trabalho de vocês com apenas duas correntinhas está repuxando, façam três correntinhas aqui nesse local, tá? Ó, um, dois, faço meu grupinho de nove pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos e repito o meu grupinho. Então, novamente, repuxou, façam três correntinhas, tá bem? Vou dar a volta completa. Caso necessário, faço alguma adaptação pulando mais ou menos pontos pra ter a sequência certinha aqui no final. E eu já retorno. Finalizei a minha carreira com bloquinhos de nove pontos e vejam que aqui no final eu pulei três pontos ao invés de apenas dois, mas isso não vai trazer nenhuma diferença ao resultado final, tá? É só pra eu ter a sequência certinha. Faço um ponto baixíssimo e venho sobre o segundo ponto. Faço, então, três correntinhas. No próximo ponto, meu segundo ponto, no próximo ponto o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto, no próximo o sexto, no próximo o sétimo. Eu não trabalhei sobre o primeiro, eu não trabalho sobre o último ponto. Faço duas correntinhas no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo, eu crio o meu grupinho de sete pontos. Vou fazer assim por toda a volta. Não trabalho o primeiro e último ponto do grupinho da carreira anterior, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas e volto a trabalhar o grupinho. Finalizei aqui mais uma carreira. Para iniciar a próxima, eu venho com ponto baixíssimo no meu segundo ponto alto. E inicio fazendo aqui três correntinhas. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo ponto, o terceiro. No próximo ponto, o quarto. E no próximo ponto, o quinto. Reparem que, novamente, eu não trabalhei o primeiro e nem o último ponto. Faço duas correntinhas, ponto alto no espacinho. Duas correntinhas, ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas e volto a fazer agora o meu bloquinho de cinco pontos. Essa e as próximas carreiras são sempre iguais. A cada carreira, eu diminuo dois pontos no bloquinho. Então, aqui eu tenho três. No próximo, o bloquinho vai ter... Aqui eu tenho cinco, né? Desculpe. No próximo, vou ter três. E em seguida, apenas um ponto no bloquinho. E aqui, eu sempre vou fazer correntinhas, ponto alto, correntinhas, ponto alto, correntinhas. Vou sempre preenchendo esse espaço dessa maneira. Então, eu vou trabalhar todas as carreiras até ter apenas um ponto aqui no meu bloquinho e eu retorno. Segui com a sequência que eu passei pra vocês. Então, eu terminei aqui, ó, na minha última carreira com um único ponto em cada um dos meus motivos. Sempre entre eles, fazendo os pontos altos e as correntinhas. Próxima carreira é uma carreira simples de pontos fechados. Então, eu inicio aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E nos espaços de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Apenas isso. Vou trabalhando, então, ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto pra cada correntinha de base. Assim que eu terminar a carreira, eu retorno com vocês. Concluí a minha carreira de pontos altos. Vou iniciar a minha próxima carreira. Eu amarrei o meu barbante no mesmo local onde eu fechei com um ponto baixíssimo, tá? E já vou começar aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. No próximo ponto, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e inicio um novo bloquinho com sete pontos altos. Se o seu trabalho aqui repuxar após fazer duas correntinhas, podem fazer três também, tá bem? Não vai dar problema, não. Então, eu fiz aqui já quatro, cinco, seis e sete. Então, testem aqui fazendo duas correntinhas e pulando dois pontos. Se repuxou, façam três correntinhas. Eu vou dar a volta completa e já retorno. Concluí a minha carreira. Pra iniciar a próxima, eu vou vir sobre o segundo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui no meu ponto, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, o meu segundo ponto alto. No próximo ponto, o terceiro ponto alto. No próximo, o quarto ponto alto. E no próximo, o quinto ponto alto. Em seguida, eu vou fazer duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Inicio o meu próximo bloquinho com cinco pontos altos. Vejam que eu não trabalho sobre o primeiro e nem o último ponto do bloquinho da carreira anterior. E é assim que eu vou fazer toda a minha volta. E já retorno. Concluí a minha carreira. Vou iniciar a próxima. Essa próxima carreira já é a penúltima carreira do nosso tapete. Então, eu venho com ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto. E faço três correntinhas. No próximo ponto, o meu segundo ponto alto. E no próximo ponto, o meu terceiro ponto alto. Novamente, eu não trabalhei sobre o primeiro e nem sobre o último ponto. Faço uma correntinha. Venho aqui sobre o meu ponto e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. E vou trabalhar novamente aqui um bloquinho de três pontos. Sem trabalhar o primeiro e sem trabalhar o último da carreira anterior. Uma correntinha. Três pontos altos sobre o meu ponto que está sozinho. Nessa carreira também. Se vocês sentirem que o trabalho começou a repuxar, façam duas correntinhas aqui, ó. Entre os grupinhos de três pontos, tá? Vou dar a volta completa e já volto. Carreira concluída. Vamos agora à última carreira do nosso trabalho. Eu venho com ponto baixíssimo sobre o segundo ponto do meu bloquinho. E aqui eu faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu venho aqui sobre esse meu primeiro ponto desse grupinho de três, que foi feito sobre o ponto sozinho. E vou fazer um ponto alto, três correntinhas e fecho formando um picô. Entre o ponto e outro, eu faço um ponto alto e repito o meu picô de três correntinhas. Sobre o ponto alto, eu vou fazer o meu terceiro ponto alto com picô. Três correntinhas no meu picô. Agora, aqui, entre um ponto e outro, eu faço o meu quarto ponto alto com três correntinhas formando um picô. E sobre o meu último ponto, um ponto alto, dessa forma. Faço uma correntinha no ponto do meio do meu bloquinho, um ponto baixo. Uma correntinha e repito no próximo bloquinho a mesma forma de trabalhar. No primeiro ponto, um ponto alto com picô. O picô de três correntinhas. Entre o primeiro e o segundo ponto, um ponto alto com picô. Sobre o segundo ponto, um ponto alto com picô. Aqui, entre o segundo e o terceiro ponto, o meu quarto ponto alto com picô. Sobre o terceiro ponto alto, um ponto alto, que é o meu quinto ponto alto. Uma correntinha, ponto baixo no ponto do meio. Assim, eu faço a última carreira. Eu retorno ao final pra vocês verem a peça pronta e passo as medidas. Meu tapete está finalizado. Ele ficou medindo um metro e vinte e seis centímetros, tá? O diâmetro dele. E ele pesa um quilo e seiscentos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhado com facilidade. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau.